E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui na Feira de Animais Invertentes, feira realizada todos os sábados, pessoal. Gado bom pra vender, cabra, bode, carneiro, só coisa boa. Localizado aqui no Matadouro, o público da cidade, você encontra animais de qualidade, viu? Todo sábado, todo sábado a Feirinha de Animais aqui tá pegada. Tem bezerro pra vender, tem garrote, tem de todo jeito aqui, pessoal. Tem uma bezerradinha pequena de mil, mil e cem, mil e trezentos. Tem uma pareia maior ali, o cidadão pedindo a oito e quinhentos a pareia. Dois boião, bom de verdade. Dois garrotão, né? Dois garrotão ali com caixa, bom de luxo. Só coisa boa aqui em Vertentes, sempre pra cá. Boizinho, só na feira, contato não. Ou quer deixar? Quer mexer o gado? Aproveita. Nove, oito, um, cinco, um, dezessete, sete e sete. Nove. Só ligar. Oito, um, cinco, um, dezessete, sete e sete. Muito bem, telefone do zapé? É. Muito bem, ó pessoal, a pareia dele é esses dois maiores. Manda aí um alô pra galera da facção lá, minha esposa. Muito bem. Renal, Marcelo, a galera é toda lá, Zé, meu pai. O meu nome da facção? Pé no canto. Pé no canto, ó aí, ó. Manda um abraço pro pessoal da facção, pé no canto. Aí tá certo. Pessoal é pegado lá, facção é pegado, arrum? É. Pessoal é trabalhador mesmo. Quando tem esse nome, ó pessoal, boiada boa dele aqui, ó. Pedi noito e quinhentos, essa pareia é maior. Bichão branco. E esse outro aqui, ó. É um gado com uma roubação boa já, né? Bichão graúdo. E os menores são de gênero. Tem de mil e duzentos, mil e trezentos. Mil e oitocentos. Todo jeito ainda tem pra vender aqui também. O seu Lala também tá com uma bizarrada boa pra vender ali também. Lucas, tá mais gero aqui também, fez uma visita em Vertentes. Seu Zé trouxe rabada pra vender também. Só coisa boa aqui em Vertentes, pessoal. Vem pra cá. E tem criação pequena também. Carneiro e bode. De todo jeito tem. Manda um alô aí aos taxistas aqui de Vertentes, o amigo Geraldo e o amigo Batista Cotó. Fazem a praça aqui na cidade das Vertentes. Forte abraço pra eles aí. Manda um abraço pro pessoal de São Paulo, que acompanha a gente aí também. Pessoal do Toritama. Valeu mesmo, pessoal. Pelo apoio, pelo carinho, beleza? Vem pra Vertentes. Comprar gado, banho e preço. Ó, pessoal. Tô no outro currar aqui. Tá nosso amigo Gera. Gera tá marcando presença aqui em Vertentes. Mas tá bom, né, Gera? Tomou café hoje não? Ainda não, né? Daqui a pouco o Malencio e o Zé comeu uma rabada, comeu coisa boa. E a bezerradinha, Gera? Tem de quanto, Gera, no curral? A 1.350. A 1.350. Mas tem uns menorzinhos, tem uns chorinhos, né, Gera? Tem uns chorinhos, né, pessoal? Tem uns bezerrinhos bons aqui do nosso amigo Gera. Tem uns branquinhos bons. É fêmea e macho, Gera, misturada? Tem uma fêmea, né? Ela tem essa, boneca. As outras vendeu ontem em surubim. Graças a Deus. Coisa boa. Ó, pessoal. São uns bezerrinhos bons aqui do amigo Gera. 1.350, 1.250. Todo preço. Todo preço. Se chorar, ainda tem 1.200. Lerrar um em 5. 1.200 ainda eu vendo. Lerrar um em 5, né, Gera? É. Muito bem. Gera é desenrolado. Ó, pessoal. Uns bezerrinhos bons de verdade. Deixa eu chegar em casa, dar um farelinho. Medir com a gente, né? É questão de viagem, né? Graças a tomar uma aguinha, né, Gera? Foi bom. Bezerradinha pequena, boa, pessoal. Precisa ter paciência, né? Bezerrinho pequeno bom de verdade. Aí, todo sábado, os meninos estão vindo pra cá também. Todas sextas, eles estão lá em Surubim vendendo bom. E hoje, eles estão aqui em vertentes. Vou trazer uma bezerradinha pequena, boa, pra vender aqui, ó. Só o ouro, pessoal, aqui em vertentes. Vem pra cá. Uns bezerrinhos pequenos, mas bom, né? Dá pra escolher uns aqui, bom, e levar pra casa, pessoal. Uns bezerrinhos pequenos e bons, tá vendo? Ó, soltazinha boa. Feira de animais em vertentes, vem pra cá. Todo sábado tem coisa boa, pessoal, pra você escolher. De pequena a grande. Tem um corral de celular ali, vou deixar por último. Tá certo? Vou filmar os burregos e os carneiros dos meninos aqui. E ali em Seu Zé. Vamos embora em Seu Zé, encher a barriga, né, Gera? Já vi. Comer um cuscuzinho, uma galinha, uma rabada. É, e amanhã tá feio Girimum. Amanhã é Girimum? É. Vai mesmo, Gera? Vai. Agora vai bom, danado. Se tu for desse jeito, tu te pede no caminho. Não, não, não. Se pede não. Olha lá. Cuidado que na feira de Girimum não é que nem surubi. É, não é que nem surubi, não. Diga aí, Lucas. Mas se viu, o mal fiscal lá. Aí mal fiscal, né? Aquilo ali é o segurança. O segurança toma conta do tu lá, né, Gera? É. Eita, danado. Valeu, Gera. Mano. Vixe, maria. Mano, mata a filha. Mano, é uma fera. Pra começar, vamos ter o carro do motorista. Mano, dá um abraço aí aos amigos aí, o seu Celestino e filhos aí. Pessoas de qualidade, gente boa. Valeu, pessoal. E aqui tá invertendo, só. Movimento da feira é essa. Bastante movimento. Tá nosso amigo Netinho com coisa boa pra vender também. Amanhã ele tá lá no Girimum. Aí Netinho tem cabra pra vender, né, Netinho? É. Cabra, carneiro, ovelha, boda, de todo jeito, né, Netinho? Netinho, quem tem coisa boa. Preso prazo, só não tem paciência. Só não tem paciência, né? É igual o seu lá, não tem paciência, não. E essa cabra bonita, é quanto? 400. Ó, é 400, pessoal. A cabrona graúda boa aqui. Bora, Tuca. Ó, pessoal. Cabra boa de verdade aqui do nosso amigo Netinho. 400 apelida. Tem os burreguinhos pra vender também aqui do nosso amigo Bau. Cadê Bau? Bau foi comer o cuscuz? Bau foi comer o cuscuzinho. Os burreguinhos de Bau, pessoal. Ó, pessoal. Aqui é os burreguinhos de Bau. Aqui é o Mangalega, ele disse. 230, velho? 240. 240? É. Muito bem. Ó, pessoal. Burreguinho. Nunca tem legado. Bado disse que tem burreguinho aqui a partir de 240, pessoal. Tem uns maiores ali, né? 280, 300. Quem é o cliente? Então, todos eles comendo um capizinho aqui. Burregadinha boa do nosso amigo Bau, pessoal. Cabecinha preta boa de verdade. Esses são os burreguinhos bons. Esse é dele também, galera. Esse daqui ele vendeu, né? Esse daqui tá vendido, pessoal. Esses cinco aqui já foram vendidos, já. Agora é bom, viu? Burreguinho cabecinha preta, ó. Bem compridinho. Bom de verdade, os burreguinhos. E aqui é o pessoal batendo papo. Tá o Ferinha, né, boizinho? O Ferinha tá aqui me acompanhando aqui na filmagem aqui. Tá o pessoal batendo papo. Meu amigo Romero, que é o amigo Jampos, criador de carneiro. Gênera já tá estacionando ali, parece. Gênera já quer ir simbora. Só coisa boa, pessoal, invertente. Só tem ovelha parida pra vender também aqui. O menino deixaram amarrado aqui, deram uma saída. Tem uns burreguinho ali pra vender. Bora pitar, ó, minha joia. Tá bom, meu amigo. Primeiro, meu amigo. Tava conversando, batendo papo, maus amigos. Só alegria. Muito bem. Eu já cheguei aqui a 5 horas da manhã, ó. Você é uma fera. Muito bem. Barriga cheia? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá tomando um bronze, né? Tão me bronzeando. Muito bem. O solzão tá quente pra bronzear. Queima até o pensamento. Teve bode não, viu? Teve não? Rabada. Só veio passear hoje? Tomei uma rabadazinha, tomei um punhado de cerveja e uma lata de cana e tô aqui. Trouxe criação hoje? Nada. Nada. Apoio e comprei a sua erasmo? Eu só vim olhar pra você hoje. Ô, meu Deus do céu. Aí é. Põe tá certo. Obrigado. Pra todos os amigos que acompanham. Choveu, corta a terra. Chegou, chegou. Muito bem. Aí tá certo. Compre a sua erasmo aqui? As burreguinhas? Né, sua erasmo? Venda ele aí, as burreguinhas? É quanto as quatro? Venda ligeiro. Ó, é mil conto. É feito do seu João. Três por dez. Seu João de... Mil reais aqui. Aí vamos conversar e estão negociando aqui. As burreguinhas boas do seu erasmo aqui. Todo saldo do seu erasmo vem pra vertentes. É cliente forte aqui de vertentes. E hoje ele tá diferente, viu? Ajeitou o cabelo, feia a barba, tá mais novo. Tirou aquele negócio. Tá mais novo, graças a Deus. Eu não me cheio mais. E foi? Pô. Pintão é fera. Eu sei que era irmão. Muito bem, pareceu mesmo. É. Valeu, Pintão. Tirou a tradição. Foi. Eu acho que era uma promessa, eu acho. Pode ser também, pode ser. Porque tirou, né? É verdade. Ficou mais novo. Fazer algum pedido aí ele concedeu. E mulher não manda não. A gente obedece. É verdade. Valeu, Pintão. Eita, Pintão, graçado da Guta. E aqui é o movimento da feira, pessoal. Bastante criações, bastante movimento. Tem bezerrada boa pra vender. A gente já estacionou a mercedinha aqui já pra dar uma saída. Tá o pessoal aqui comendo cuscuzinho aqui em seu Zé. Aquele cuscuzinho com rabada boa. A gente já estacionou a mercedona aqui já pra tirar os animais já. Não sei se ele vendeu algum. Tá nosso amigo Everaldo, nosso amigo Beto. Ó, o pessoal tão pegado, graças a Deus aí, né, Dê? Cadê o pratinho de Dê? Cadê o pratinho de Dê, Zé? Hoje eu tô de regime, quero comer não. Ele tá de regime, é? Ah, quem paga pra tu não veio hoje, né? Não, eu tô viajando. Tá viajando, graças a Deus. Nosso amigo Joás, nosso amigo Banetinho, nosso amigo Everaldo. Meu amigo, meu amigo. Nossa amiga Everaldo aqui, nosso amigo... Foi o aniversário dele ontem, tá viajando. Deve estar com a família do meio do mundo aí. É, ele tinha vindo fazer a frente, né? Agora ele quer ter um movimento depois na casa, lá na Uberte dele. Muito bem, se Deus quiser. É na propaganda. O meu amigo é de São Paulo, é? Sou daqui, morando em São Paulo, muito bem. Obrigado, valeu. Muito bem, obrigado. Certo, obrigado, valeu. Fica à vontade aí, manda um abraço pros amigos em São Paulo. Só pra Malala, lá em São Paulo. Malala? Ah, o amigo que comentou no YouTube esses dias. Muito bem, valeu. Obrigado, viu, pra acompanhar a gente aí. Valeu mesmo. E tu, Everaldo, cadê o prato? É eleitor dele. Muito bem, graças a Deus. Ave Maria. Tem 10 votos, não? O pessoal aqui é seu Zé aqui, olha. Seu Zé e dona Zé Fim aí. Café é coisa boa, né, seu Zé? Café, mante. Cuscui, galinha. Galinha, fenei e rabada. E a rabada? A rabada é falada. Se não tiver a rabada, ninguém vem pra aqui. A rabada é essa. Oi? Do boi. Do boi, vaca e assim vai, né? Só coisa boa, né? Tem também, Benzadeu, foi um pratinho aqui muito bom. Eu fui pra ideia hoje, não foi? Muito bem. Deu, não quer comer, não. Deu, quem paga pra ele não veio hoje, não. Deixa eu ir ali no seu Lala, pessoal, pra finalizar, né, Joás? Comprou o gado aqui, ó. Joás entrega, viu? Faz freta aqui. Lá aqui no Girimundo, né, Joás? E apoio. Ó, pessoal, tô no curral do seu Lala, seu Lala foi atender um cliente ali. Só coisa boa no curral do seu Lala também, pessoal. Tem um bezerrinho Nelore, tem um cruzado, tem todo jeito aqui pra vender seu Lala, viu? A partir de dois mil reais tem conversa aqui no curral. Aí vai separar, tem uns de dois e duzentos, dois e trezentos. E todo preço tem, pessoal. Galinha o bezerrinho Nelore branco aqui, bom de verdade. Bezerrinho comprido, bem novinho, né? Bezerrinho bem novinho, crescedor. Bezerro bom de luxo aqui, aí. Pra você escolher. Tem ele mocho, tem ele mestiço, tem cruzado, tem um Nelore. A partir de dois mil tem conversa. Lembrando que o telefone do seu Lala é 9427-6049, tá bom, pessoal? 9427-6049. Manda um abraço ao pessoal Advertentes do Lério, que acompanha a gente aí. O pessoal do Sítio Tambor, forte abraço, minha gente. Obrigado a todos vocês aí. Pessoal do Toritama, Surubim, meu amigo Ivanildo, aí disse Frei Miguelinho, forte abraço. Meu amigo Nando do Gado, do sítio Pedregulho, aí de Vertentes do Lério. Forte abraço, Nando. A todos vocês que acompanham o canal, pessoal. Meu amigo Dedê Motacos aí de Toritama. Pessoal aí de Gravatá de Biapina também acompanha a gente. Forte abraço. Pessoal da Taquaretinha do Norte. Pessoal aí da Vila do Socorro. Pessoal aí de Brejo, da Amada de Deus. Pessoal de Surubim. Todos vocês, todos vocês. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Deus abençoe a todos aí. Feira de animais e vertentes, vem pra cá. Olha que bezerrinho bom aqui, esse branquinho. Bezerrinho bom, bem novinho aí, bezerro bom de verdade. Só o ouro e vertentes, só o luxo. Vê, meu tio. O senhor tá bomzinho? Dando uma olhadinha no gado. Olhando, vê se compra uns dois. É bom. Aproveitar que o inverno é pra semana, se Deus quiser. Ontem relampiou muito, a noite todinha relampiando, o senhor viu? Não foi? É porque o meu menino que tá... Tá entendendo. Eu mandei eu vir olhar. Pronto, é bom. Dá uma olhadinha, né? Ó, pessoal. Bezerrada boa, viu? Desde já, obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Manda um abraço a Rael, que é o secretário de obras das vertentes, que é o futuro prefeito da cidade. Sempre dando uma assistência aqui ao pessoal. A Galba, que é o secretário da agricultura. E a todos que fazem parte aqui da associação dos criadores de vertentes, beleza? Valeu, forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Ai, boi. Bora, bora, bora. Deixa eu olhar em seu Zé com meu cuscuzinho com rabada e galinha, senão se acaba. Aí fica ruim. Não é isso, pessoal? Bora, 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 bora. Sim, o pessoal de Santa Maria e do Cambucá também. Forte abraço aí a todos vocês de Santa Maria, beleza, pessoal? Valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. E amanhã, se der certo, estarei no Jirimun, se Deus assim permitir. Beleza? Tchau pra vocês. Papai de Sol, abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima. Ó, pessoal, tava finalizando o vídeo, mas o rapaz chegou aqui com um belo animal, tá vendendo também, é um cavalo lindo, bens a Deus. Coisa linda, pessoal, ó. Carvalho de esteira, minha joia. Isso. Ó, pessoal, o cidadão tá com um cavalinho de esteira pra vender aqui. Coisa linda, viu? Um animal bem tratado, né, minha joia? Novo. Seis anos, sete. Seis pra sete anos. Animal bonito, pessoal, de procedência. Coisa linda, viu? Bens a Deus, minha joia. Tava filmando ali, ele acabou de chegar na feira, né? Vamos fazer a propaganda do amigo aqui, um cavalinho bom pra vender. Cadê minha joia? Monta nele, mostra aí, faça a propaganda, fica à vontade. Nem pausa, vou dar. Mostra aí sua montaria aí de um animal aqui, pessoal. Coisa linda aqui. Manso perdido, né, Dé? Cavalinho bom pra vender aqui, ó. Bom de verdade. Você aqui de vertentes mesmo? Já fui. Muito bem. É teu primo, né, Dé? É, primo meu. Muito bem. É, não, só dando um pouquinho com ele, mostra o pessoal, né? O pessoal interessar em comprar um cavalinho bom de esteira aí, pessoal. O cidadão tá pra vender aqui em vertentes. Você lê ali do grarratazinho? Ó, é um cavalo bom, bonito, pessoal. Bem mansinho, ó. Muito super lindo. Que bom. Isso foi herança de lula ainda, ganhada na polícia. Tu acha, Dé? Foi nada. Não fala isso, senão que atrapalha aqui. Atrapalha o quê? Acaba com o celular. Ó, pessoal, coisa linda aqui, ó. Animal bonito aqui, de qualidade e procedência. Manso perito. Manso perito, bonito. Bonito de verdade. O cidadão com ele aqui em vertentes, pessoal. Menino anda essa tortura. Pé da como ele, minha joelha? Tô pedindo 3,500, sei lá, Riado. 3,500. Muito bem. Tem uns breques dele aqui, pessoal? Tudo novinho. Ó, é. Coisa boa, viu? Acho que isso veio de cachoeirinha. Cachoeirinha. Diretamente de cachoeirinha aqui, pessoal. Tudo de cachoeirinha. Os arreios, breques, tudo aqui, ó. Sela em gel. Sela em gel. Forro com proteção de rins. Certo. Aí comprando ele, vai com tudo, né? Vai com tudo. Vai com tudo, certo. Muito bem. Coisa boa. Cavalo bonito aí, de qualidade. Deixa eu ficar ele de frente. Muito bem, pessoal. Um cavalinho bom de esteira para vender aí, ó. Qualquer coisa. Tem contato mesmo, velho? Tem. É só ligar para o amigo aí. Deixa eu ficar aqui por causa do sol. Arrocha. É 9732-7081. 9732-7081. Muito bem. E falar com? David. Falar com o David aí, pessoal. Se você quiser adquirir um cavalinho bom de qualidade, procura o nosso amigo David aqui, ó. Desde já, abraço a todos vocês aí que acompanham o canal. Que Deus abençoe a todos. E arrocha o dedo no like. Valeu, boizinho. Cavalo bonito, de qualidade. Bonito e manso. Se inscrever no canal, né, Dé? Muito bem, Dé? Se inscrever no canal do YouTube, Dé? Não é no meu não. No YouTube, Dé. Arrocha. Se inscrever no canal. No canal. Muito bem, Dé. Essa ideia é danada. Só coisa boa aqui, pessoal. Invertente. Valeu, boizinho. Fica à vontade aí de desfilar. Finalizando o vídeo, tudo desfilando com ele aqui. Arrocha. Arrocha bonito e manso, pessoal. Aqui, ó. Se quiser comprar um cavalinho bom de esteira, o rapaz tem pra vender. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Cuida. E aí, pessoal que acompanham o canal, pessoal. Forte abraço aí a todos vocês. Estou aqui na propriedade do nosso amigo Osmar Mendonça. Juntou com o nosso amigo Humberto. Ele está fazendo a premiação desses belos animais. Cinco fêmeas e cinco machos da raça Angus. Ele vai passar pra vocês os dados aí. Convidando os inscritos a participar com apenas 10 centavos na minha joia. Dez centavos, você concorre a essa bezerrada Angus. Cinco machos e cinco fêmeas. Ou vinte mil no teu Pix. Sem falar das nossas premiações extras. Que é o ranking. Primeiro lugar, dois mil reais. Segundo lugar, mil reais. Terceiro lugar, quinhentos. E as cotas premiadas, que são cinco de duzentos reais. Achou, ganhou. Então procura a cota que achando, na mesma hora, avisa a gente no WhatsApp. Que eu vou passar o contato em seguida. Que a gente faz o Pix na hora. A entrega, minha joia. Até quantos quilômetros de distância? Se o caso quiser ficar com os bezerros, né? Ou os vinte mil. A entrega a gente entrega no raio de quinhentos quilômetros. Daqui de vez em quando. Ou vinte mil no teu Pix, como tu preferir. Se tu não tiver onde colocar. Coisa do tipo. Aí a gente faz os vinte mil pra você. Aí teu contato? Passa aí pro pessoal. O meu contato é... Pessoal, você sabe que até mais fácil, pessoal. Você manda um zap pra ele, ele já manda um link. Você diretamente já acessa e já compra as cotas, né? É. O Instagram da Fazenda é... Fazenda N Senhora Aparecida. E o meu contato, WhatsApp, 819-7913-9127. Então entre em contato que a gente passa o link pra você. Você já faz a compra tudo direitinho. Só recalhando, DDD, 81-9... 81-9-7913-9127. Aí pessoal, vamos participar, vamos concorrer com dez centavos ou vinte mil. Você pode ganhar com dez centavos e ganhar vinte mil ou dez bezerros. Top de linha, só ouro. E arrocha o dedo no like aí, vamos ajudar o rapaz e compartilhar o vídeo aí com o pessoal. Valeu, vozinho. Vamos embora.